Pessoal no vídeo de hoje eu vou passar a real porque que o Galaxy S23 tá sendo a melhor opção para você que quer comprar um celular topo de linha mas não quer gastar 5 mil reais depois do lançamento do Galaxy S24 com inteligência artificial muitas pessoas falaram não eu só compro celulares com inteligência artificial agora mas a Samsung trouxe a inteligência artificial por seu antecessor o s23 deixando ele sendo uma das melhores opções do mercado para você que quer comprar um celular completo e não pagar mais do que três mil reais isso mesmo pessoal eu já utilizei o s23 como meu celular pessoal por praticamente um mês inteiro e vou te passar a real em relação à bateria utilização e tudo sobre a inteligência artificial e te mostrar porque esse cara aqui é uma das melhores opções desse ano e com certeza vai chamar muita atenção sua nesse vídeo primeiro que ele é um dos aparelhos mais legais tem a traseira em vidro conta com metal na lateral e também tem a proteção em P68 né isso já faz já dá uma garantia de que a sua lâmpada vai começar a piscar no meio da gravação lâmpada corrigida então vamos lá continuando então no caso por ter a proteção em P68 ele te dá uma durabilidade melhor imagina você levar na água coisa tipo isso já ajuda né não vai estragar o aparelho mas a Samsung ela é campeã em trazer recursos aqui na linha S primeiro que vamos falar um pouquinho da tela né o s23 ele tem uma tela Super AMOLED sensor digitais embaixo da tela um 6.1 polegadas de tamanho e conta aqui com uma taxa de atualização a de 120 Hertz funciona muito rápido a tela e você consegue ver essa questão da taxa de atualização aqui dentro então aí você tem aqui uma taxa de atualização bem alta para utilizar no dia a dia então a tela aqui é um ponto que chama bastante atenção a gente comparar com a tela do S24 por exemplo teve melhorias lá no S24 mas não foram da água para o vinho teve apenas a adição ali de uma proteção anti reflexo e um aumento no brilho mas a tela do S23 quando você tá utilizando fora de casa ela tem um brilho excepcional que não vai fazer feio frente a outros aparelhos e para quem tá de olho nos iPhones por exemplo a gente já fez vários comparativos aqui no canal mostrando que o S23 é muito mais completo até mesmo ao iPhone 15 por ter uma tela melhor recursos mais aprimorados e até mesmo nos vídeos muitas pessoas preferiram o S23 porque ele custa muito mais barato e tem bem mais recursos então agora aqui fora pessoal com o Galaxy S23 eu vou mostrar um pouquinho do que que a gente consegue ter em qualidade aqui nessa câmera eu tô usando a lente frontal tá gravando em 4k para você ter uma noção da qualidade tá a o S23 ele basicamente traz todas as tecnologias que os topos de linha atuais trazem isso custando muito menos tá por isso que ele é um celular muito procurado aí pelo pessoal você pode dar uma olhada aí que a qualidade da câmera frontal ela equivale a muitos celulares intermediários na câmera traseira trazendo uma qualidade excepcional o HDR dele funciona bem a gente tem uma estabilização muito bacana e um dos pontos mais legais é que a gente consegue alternar dentro da câmera então tô aqui na câmera frontal vou alternar aqui para câmera frontal para vocês verem dá uma olhada a câmera traseira então aí ó essa é a câmera traseira olha aí a qualidade eu vou jogar a lente telephoto aqui ó olha a gente lá a gente não perde qualidade tá vendo olha a placa ali eu consigo voltar aqui dentro da gravação e a gente tem essa qualidade ó vou mandar um pouquinho aqui ó para você dar uma olhada a estabilização funciona bem é ótica não precisa ter dor de cabeça com isso em relação às funcionalidades a gente tem vídeo retrato tem modo profissional tem tudo que há de melhor da Samsung também isso batendo de frente com s24 por exemplo eu já fiz o comparativo aqui no canal e a diferença é mínima tá teve melhorias nas 24 mas nada absurdamente para valer a diferença de preço tá fora que não tem um processadores na drag então aí agora vou colocar na lente ultra wide para a gente ter uma noção olha isso como é aberta essa lente para você se gravar também fica bem bacana e aí quando você vira para você para você se gravar essa vai ser a qualidade na ultra wide tá eu não preciso esticar muito braço e a gente tem uma qualidade bem legal só aí para você ter uma noção ó vou virar a favor do só que ajuda de ação né contra o sol ali basicamente é o pior cenário que a gente pode testar o smartphone então ele para a gente ter uma noção da qualidade que nós temos nós 23 agora pessoal eu tô aqui testando o vídeo retrato para vocês darem uma olhada tá ele grava tanto na câmera traseira e na câmera frontal que essa que você tá vendo agora no vídeo retrato e olha como funciona bem o vídeo retrato ou a linha da Samsung nas 23 eu já comparei com o iPhone 15 e eu acho o vídeo retrato melhor do que o vídeo da própria Apple para vocês terem ideia olha como o fundo fica legal lá atrás ó fica com um desfoque bem natural isso que tá na câmera frontal se a gente utilizar a câmera traseira a qualidade acaba ficando até melhor então é pessoal dá uma olhadinha eu tô gravando a zoe aqui ó no modo retrato para vocês terem uma noção olha aqui para o zoe olha aqui para mim e olha isso o modo retrato funcionando é bem legal né Oi e acaso você vai se gravar com a câmera traseira tá essa vai ser a qualidade tá que a gente tem com o modo retrato tô ali eu já comparei com iPhone 15 e particularmente eu acho melhor o modo retrato do s23 então pessoal como vocês viram as gravações é do s23 fala para mim são gravações muito boas na minha opinião a Samsung ela manda muito bem nesse quesito porque se a gente olhar a quantidade de recursos que eles trazem nas câmeras outras marcas não entregam olhando aqui rapidinho aplicativo no mais nós temos todos esses modos aqui temos o modo expert roll pro vídeo profissional modo noturno modo de comida para você tirar umas fotos legais vídeo retrato visão diretor e single shot isso são alguns pontos mais legais só que aqui ó em vídeo profissional para você ter uma noção você você consegue basicamente controlar tudo dentro da câmera isso velocidade exposição foco balanço de branco e até mesmo o microfone então se você utiliza um microfone USB você consegue controlar se você vai utilizar ele ou vai utilizar o do celular então é uma garantia que você tá tendo o controle total aqui dentro do celular normalmente em iPhone você tem que comprar um aplicativo e não é barato aqui a Samsung ela já traz esse recurso internamente lembrando se você quiser comprar o s23 ultimamente está aparecendo várias promoções no Mercado Livre e vai ter o link aí da loja oficial também se tiver cupom rolando vou deixar aqui embaixo também mas sempre olha no anúncio que direto aparece promoções para você adicionar o produto no carrinho e receber um desconto diretamente ali no carrinho do Mercado Livre beleza agora vamos falar um pouquinho das fotografias olha as fotos do Galaxy S23 e já manda nos comentários são boas as fotografias ou não e compara também um pouquinho em relação ao iPhone 15 eu tirei algumas fotos aqui comparando com ele para você ter uma noção do que que eu tô falando não é à toa que muitas pessoas estão preferindo comprar o Galaxy S23 ao iPhone 15 por entregar muito mais pagando muito menos a gente olhar aqui hoje o s23 custa menos de 3 mil reais e o iPhone 15 a gente encontra em por volta de 4.500 a 5 mil reais é uma bela de uma grana você consegue quase comprar dois s23 e dá uma para sua esposa e ficar um para você no preço de um iPhone 15 pessoal então é um ponto que tem que ficar de olho as fotos são muito bem muito bem elaboradas tem um HDR muito bom e na minha opinião não faz feio frente ao iPhone 15 para vocês de forma alguma já falando da bateria que é um pouco que muitas pessoas tem medo né aqui o s23 ele conta com 3900 mAh de capacidade a bateria no meu uso quando eu utilizei durante um mês inteiro ela é uma bateria muito boa ela não vai ser melhor do que smartphones 5.000 mAh se eu já sou sincero mas no meu uso eu consegui atingir até as 5 horas da tarde com 20 por cento de bateria se fosse um dia que eu utilizasse muito fora de casa jogava tudo mais aí numa por volta de e umas três horas eu precisava dar uma carga e quando eu utilizo no carro por exemplo com Android alto acaba treinando a bateria mais rápido porque é sem fio e acaba consumindo mais mas se você não utiliza Android alto com certeza vai ser uma bateria que vai durar o dia todo ela bate de frente com certeza com a dos iPhone 15 tá então aí nesse caso não tenho que falar a bateria muito boa dura bastante e o carregador é de 25 watts outra coisa é que em relação a atualizações né o s23 ele ainda tem quatro anos de atualizações ele vai atualizar até 2027 em Android e até 2028 no de segurança então são mais três anos ali que nós temos de Android mais um ano em relação à segurança então o celular que vai ter uma durabilidade muito boa nesse caso nesse caso você não precisa se preocupar se a gente comparar com outras marcas a Motorola e a Xiaomi que entregam um a três anos de atualizações a Samsung tá na frente mesmo com o celular do ano passado um ponto que até esqueci de mencionar é que o peso do s23 ele é muito convidativo e é por isso que muitas pessoas procuram ele são 168 gramas e o tamanho dele é muito pequeno eu utilizo hoje o s24 Ultra como meu celular pessoal e olha a diferença de tamanho é discrepante a diferença de tamanho pessoal é muita diferença por conta de um processador que bate de frente com os topos de linhas atualmente aqui nós temos o Snapdragon 8 Gen 2 que é um dos processadores mais legais que a Qualcomm disponibilizou ali o ano passado e que na minha opinião é a melhor opção se você quer um topo de linha esse ano a Samsung trouxe o s24 com Exynos o 2400 mas na minha opinião ele não tá ruim tá ele tá bacana tá tendo uma temperatura legal mas na faixa de preço que ele tá eu não acho que compensa ali a gente arriscar eu ficaria com o s23 contando ali com essa questão de ter o Snapdragon que é um processador já mais querido e principalmente que tem uma otimização melhor mas aí vem um ponto que muitas pessoas não falam tá existem duas versões do s23 rodando aqui no mercado a versão com 128 GB de armazenamento ela tem uma velocidade de memória interna mais lenta não é um absurdo mas para você ter uma ideia a versão de 128 GB ela conta com a memória interna UFS 3.1 e a versão com 256 GB ela conta com a memória interna UFS 4.0 que já tá presente no S24 S24 Ultra por exemplo tá então ali se possível já compra a versão com 256 GB que é a versão que eu tô deixando links aí na descrição por exemplo que já é a versão que tá entrando em promoção abaixo de 3 mil reais então para você que tá interessado tem o link em baixo mas compra a versão com 256 GB que vai te entregar uma velocidade maior na hora de utilizar o sistema agora falando um pouquinho da inteligência artificial tá a Samsung ela trouxe basicamente todos os recursos mas o que eu mais gosto aqui sendo sincero que eu mais utilizo é o buscar fotografias Então quando eu tô aqui na foto por exemplo lá eu quero achar isso aqui na internet para comprar ouvir na rua eu vou lá ó tiro uma foto dele e aí eu abro a galeria por exemplo e basicamente que que você precisa fazer você segura nessa barrinha aqui embaixo e aí ele vai mostrar segura na barra de baixo para pesquisar vamos fazer um teste aí ele mostra para gente a gente circula o que você quer encontrar feito isso ele vai jogar no Google para gente encontra aqui para gente já anúncios no mercado livre por exemplo então a gente já pode até fazer a compra diretamente aqui no mercado livre bem legal isso é uma das funções que eu mais gosto ele tem como traduzir chamadas tem como você transcrever gravações de áudio para texto diretamente pela inteligência artificial e tem outros recursos muito legais mas na minha opinião o que eu mais utiliza esse às vezes eu encontro alguma coisa na rua eu quero achar jogo ali acabou já consigo comprar por exemplo eu utilizo esse controle aqui ó para dar um play e pausar a gravação aí na frente vamos ver se ele encontra isso aqui não fiz o teste em vamos lá vou tirar uma fotografia dele aqui sem mostrar nada atrás e aí eu vou fazer fazer o mesmo movimento tá vou selecionar ele aqui e vamos ver se ele encontra vamos lá olha aí ele já encontrou na Amazon que foi aonde eu comprei ó então aqui já tá funcionando eu consigo abrir aqui e realizar a compra aqui desse controle a 130 reais é isso mesmo ali já tá com compra internacional e ó basicamente o mesmo produto e fazendo mais um teste agora eu vou dar um zoom ali atrás com a lente telephoto para tirar uma foto ali do Capitão América ali do escudo ó mesmo com as lentes mais longe eu consigo fazer a mesma coisa eu tirei a fotografia eu seguro e aí eu vou selecionar aqui então eu venho seleciona e vamos ver se ele vai encontrar Olha aí ele já encontrou para gente na chope que foi onde eu comprei tá eu comprei lá na chope mesmo então ali é uma funcionalidade que eu gosto bastante mas tem muitas outras coisas tá isso daí é só a palinha que nós temos inteligência artificial e eu posso até falar para você que é o celular mais de inteligência artificial vendido aqui no Brasil da Samsung então o ponto que vale muito a pena você ficar de olho porque na minha opinião a Samsung ela trazendo isso para 23 alavancou muitas vendas e diminuiu a diferença entre os 24 que nós já fizemos aqui no canal um comparativo completo e que eu acho que as câmeras não valem a diferença de preço tá muito parecido e os recursos basicamente são os mesmos não tivemos melhorias ou adição de algo tão inovador como a inteligência artificial e trouxeram aqui para 23 já em relação ao restante das coisas né esse cara que ele também tem carregador sem fio um carregador máximo de 15 watts é um carregador é reverso de 4 watts e meio que muitas pessoas não entendem o ao propósito dessa utilização desse carregador eu vou passar aqui para vocês como eu utilizo tá eu utilizo um relógio da Samsung então quando eu viajo por exemplo eu não preciso levar o carregador do meu relógio eu basicamente com o meu próprio celular né eu vou colocar aqui ó o que 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 você vai precisar fazer você puxa aqui em cima você vem aqui em vamos eu acho que não deve estar aqui ó intérprete é coisa de inteligência artificial eu vou editar ele aqui editar tudo então aqui você tem que pegar a opção de carregamento reverso ela deve estar escondidinha que o wireless power share vou jogar ele aqui comer e aí a gente vai finalizar e aí o que que você precisa fazer é vir aqui habilitar essa funcionalidade eu faço isso habilito pode virar que ele vai desligar a tela coloca o seu relógio e aí você vai pegar o seu relógio aqui ó da Samsung ou algum outro que suporte o carregamento e vai colocar ele aqui no centro do seu smartphone e aí ele já está carregando tá então ele já faz o carregamento aqui tá em 100% meu relógio no momento mas ele faz o carregamento do relógio um ponto que a Samsung poderia melhorar que eu não acho assim ruim é que você não pode por o celular para carregar e utilizar o carregamento reverso ao mesmo tempo isso daí você não pode estar com celular carregando então você tem que deixar o seu com 100% coloca a noite ali para carregar o relógio no outro dia vai estar carregado com um pouco menos de bateria o seu celular e você coloca só pegar e carrega muito rápido isso ajuda muito nas viagens tá é às vezes eu esqueço o carregador falar depois eu carrego o celular e algo que carrega rápido mesmo sendo quatro watts e meio tem uma velocidade bem bacana o s23 também conta com a tecnologia NFC que já é bem bacana a gente não esperava que não tivesse isso mas ele tem um ponto positivo positivo também tá por ter o NFC e conseguir utilizar o Samsung Pay e também o a carteira do Google você tem mais possibilidades às vezes o Samsung Pay pode não aceitar o seu cartão mas o carteira do Google sim e aí você pode utilizar os dois aplicativos né normalmente quando você não tem um celular da Samsung você não consegue utilizar o Samsung Pay então às vezes se o seu seu cartão não for aceito em um você pode baixar outro e a chance de ter um cartão que funciona aqui dentro é bem maior do que utilizar o celular que não seja da Samsung agora para quem gosta de pontuação essa pontuação máxima que ele faz no tuto benchmark 1 milhão e meio de pontos tá E se você quiser dar uma olhadinha também no 3D marca Olha aí eu tenho os resultados aqui e nós temos basicamente ali 9800 pontos iniciais e 7142 pontos mínimo então ali ele tem ali uma drenagem ali de desempenho por conta de temperatura mas não é absurdo nós temos uma estabilidade 73 por cento e aqui na parte inferior do teste a gente consegue ver as temperaturas que ele chegou máximo então ali a gente acaba tendo um celular que tem um bom equilíbrio tanto na bateria e com certeza no desempenho quando você precisa ele é um dos celulares mais compactos com maior desempenho que você pode encontrar atualmente e além de rodar tudo você vai ter Wi-Fi 6 é que consegue te entregar velocidade de internet super altas tá que eu tenho um plano de 800 Mega que ultimamente não tá chegando os 800 Mega tá não sei se tem alguma coisa utilizando mas é eu tenho até 400 de upload e eu consigo ter o resultado total aqui da velocidade você entrar aqui nos resultados por exemplo é resultados nós temos aqui 724 Mega tinha outros resultados mas eu acho que eu formatei né eu formatei o celular depois que eu parei de utilizar como celular pessoal então acabou sumindo meus resultados mas por ter Wi-Fi 6 é ele consegue entregar velocidades bem maiores aqui em relação ao Wi-Fi Lembrando que para ter ali essa velocidade maior o seu roteador tem que ter essa de usar essa tecnologia também mas o s23 com certeza é a melhor opção que eu posso recomendar para você se você tá querendo gastar 2500 a 2800 reais no celular hoje com certeza se você quer um celular pequeno é a melhor opção e se você quer um celular muito bom também é uma ótima opção tem lente telefoto que é um ponto muito legal vocês viram aí nas gravações eu acho que vale muito a pena tá pessoal deixe seu like se inscreve no canal e até o próximo vídeo